Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nessa noite Quero te dar todo o meu amor Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue clave por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo